Mamãe, tu és tudo pra mim A festa do meu coração Com muito prazer sempre digo Mamãe, nome doce é mamãe Mamãe, querida mãezinha És a rainha do lar Tu és o autor de um jardim Que encontrei para amar Quantas vezes, querida Eu já te fiz chorar Mas me perdoa, mamãe Pois és de meu coração Mamãe, querida mãezinha És a rainha do lar Tu és o autor de um jardim Que encontrei para amar Muito obrigada, querida Pelas repreensões Por tudo quanto fizeste Muito obrigada, mamãe Mamãe, querida mãezinha Essa rainha do lar Tu és o autor de um jardim Que encontrei para amar Que encontrei para amar Que encontrei para amar Tu és o autor de um jardim